Então, palavra de Deus é de Deus, ela será cumprida de acordo com o poder de Deus. Tem um momento na vida do profeta Ezequiel, no capítulo 37, que ele diz assim, veio sobre mim, quer dizer, veio de cima, a mão do Senhor. É tão lindo esse capítulo, ele diz, ele me tomou e me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Que visão horrível que o profeta deve ter tido. Porque não eram ossinhos não, eram caveiras. As vezes a gente acha que andar com Deus, a coisa maravilhosa, é, vai, quer, vai ficar. Por que será que todas as vezes que aparece um anjo, ele diz logo para a pessoa, não temas. É porque a visão não é lá. Não é? Tem gente que cai, fica de quatro. Por quê? Não temas, porque é visão espiritual. Pense bem que Deus pega o profeta, leva e deixa, no meio de um vale que estava cheio de ossos, caveiras. Quanto tempo Deus deixou o profeta ali, eu não sei. E Deus não falou nada até agora. Até agora Deus não disse uma palavra. E quando Deus não fala, se prepare que vem chumbo grosso. Aí, o profeta diz, e me fez andar em volta do vale. Agora Deus vai levar o profeta para andar. Para que o profeta tem que andar em volta do vale? Para tomar conhecimento, para ver, para analisar, para chegar a uma conclusão. Sabe qual foi a conclusão que o profeta chegou? Não tem jeito. O profeta diz assim, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Você sabe o que é essa palavra sequíssima? Quando a gente estuda gramática, a gente aprende que esta palavra está no superlativo, absoluto, sintético. Quer dizer, não tem... Porque se o profeta dissesse, estavam muito secos, você ainda podia dizer, estavam muitíssimo secos. Mas quando diz sequíssimo, não tem nada acima. Então, no coração do profeta, foi assim, não tem jeito. Que nem Sara daqui, não tem jeito. Então, o profeta viu impossibilidade. Acabou. Quando o profeta chegou a essa conclusão, não disse nada. Foi no coração dele. Então, aqui você vai ver Deus falar pela primeira vez. Deus vai fazer uma pergunta para o profeta, sim. Filho do homem, poderão, acaso, reviver esses ossos? Olhe bem. Duas coisas. Primeiro, quando Deus faz pergunta. Quando eu faço uma pergunta, eu faço, porque eu não sei a resposta. Mas quando Deus faz pergunta, ai, 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 Deus sabe todas as respostas. Quando Deus faz pergunta, Ele quer que você se pergunte. Por exemplo, a terceira pergunta, a quarta pergunta que Deus faz no Éden, Ele faz para Caim. Por que estáis irado, Caim? Olha, se Caim tivesse pensado, é mesmo, por que é que eu estou irado? Por que tanta ira no meu coração? Por que tanta raiva do meu irmão? Meu irmão não fez nada contra mim. O que é isso que eu estou sentindo? Se ele tivesse se perguntado, talvez ele não tivesse entrado para a história da humanidade como o primeiro homicida, na realidade, um fraticida. Mas ele não se perguntou. Aqui Deus pergunta para o profeta, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ele está falando de ressurreição. E o profeta, maroto. Porque quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a ver que quando as coisas não estão bem como a gente quer, porque Deus não está querendo aquilo, nós aprendemos a ter cuidado. Porque o Todo-Poderoso não fala esse tanto que o povo diz por aí, não, viu? Então nós precisamos afinar o nosso ouvido. Então o profeta, maroto, diz assim, senhor, tu sabes, quer dizer, eu não sei de nada. Mas ele já tinha chegado à conclusão, lá no coração, que estavam sequíssimos. E Deus diz para ele, profetiza. Se tu queres saber se os ossos secos retossuscitam, profetiza. Coitado do profeta. Profetizar sobre ossos secos é como profetizar sobre paredão. O profeta deve ter assistido. Ele diz, você profetiza da segunda maneira. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vocês fariam, iam pagar um mico desse? Porque osso seco, por acaso, ouve? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se for a palavra de Deus, os ossos secos ouvem. Os montes saem do lugar. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem poder em si. Para não retornar vazia. Esse é o grande problema da igreja hoje. É que a igreja hoje está pregando muita abobrinha. Mas a palavra de Deus, escrita na Bíblia, tem sido evitada. Porque não dá ibope. Então, os ossos secos continuam secos. Se dissolvendo. Porque ninguém mais ouve a palavra de Deus. Primeira atitude de Jezabel, sacerdotisa de Astarote, foi matar os profetas. Por quê? Matando o profeta não tem quem pregue a palavra. E se o povo não ouve a palavra de Deus, eles morrem. E só tem um jeito de calar a boca de profeta. É matando. Então, ela mandou matar. Nós temos feito muita coisa. Mas a atenção necessária, a palavra de Deus, nós não temos dado. Você vê, quando Deus promete algo, Ele vai fazer no tempo dEle.